Música de introdução E ai pessoal beleza? Estou trazendo para vocês Esse jogo aqui é super compactado Hippie Caos Legend Eu não entendo muito desse jogo E o interessante dele é que ele está bem compactado Daí dá para baixar ele rapidão E para quem gosta desse tipo de jogo É uma boa baixar ele E é muito jogado no Playstation 2 E é isso ai Já fiz um teste aqui no jogo Parece que ele está sem áudio Acho que por isso que ele está Tão compactado né Eu particularmente não gosto desse tipo de jogo Vou ver como é que bate Eu vou ter que colocar uma musiquinha Vou ter que colocar uma musiquinha aqui para animar Porque fala sério Tchau E aí 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 E aí